A Câmara Municipal de Espinho organizou na passada quinta-feira, 8 de dezembro, mais um momento musical, inserido na programação Natal Espinho 2022, com a participação do grupo Go Gospel. Este grupo atuou pela primeira vez em Espinho na altura da Páscoa e agora voltou a eletrizar todos os presentes no Salão Nobre da Piscina Solário Atlântico, com o seu reportório musical. Foi uma performance inebriante com temas variados, pop, rock, gospel e temas natalícios de um cor urbano, arrojado. O Go Gospel é um projeto musical versátil e impactante, que se apresentou em Espinho pela segunda vez, com um conjunto de temas musicais arrebatadores, que não deixaram o público indiferente. A Câmara Municipal de Espinhos A Câmara Municipal de Espinhos A CIDADE NO BRASIL